A erupção de um vulcão no leste da Indonésia resultou na morte de pelo menos 10 pessoas. O incidente ocorreu na noite deste domingo, 3 de novembro, quando o vulcão, que fica na Ilha de Flores, entrou em erupção e vilarejos foram evacuados. Os moradores enfrentam falta de energia e tempestades com relâmpagos. Imagens mostram as cinzas vulcânicas cobrindo estradas e construções. As autoridades elevaram o nível de alerta do vulcão e iniciaram a retirada de moradores para locais seguros, a cerca de 20 quilômetros da cratera. O governo local declarou estado de emergência por 58 dias, permitindo que o governo central forneça assistência aos cerca de 10 mil afetados. O aeroporto mais próximo foi temporariamente fechado. A Indonésia fica no anel de fogo do Pacífico e enfrenta frequentes atividades vulcânicas.